Olha só, esse aqui é o negão da piroca, o famoso negão da piroca. Ele aqui está devidamente vestido, está com roupão verde, acho que ele é palmeirense. E aqui, este senhor, você vai saber o que tem a ver com o negão da piroca. Pessoal, esses dias eu estava pensando no negão da piroca, não pensando no negão da piroca, nem na piroca dele, mas eu estava querendo saber como era o nome, por que ele foi parar na internet, e eu fui pesquisar no meu querido tablet. Vou pôr a mão na frente aqui, vamos ver se ele aparece aqui, não aparece, ai caramba. Como é que faz para aparecer? Só sei que a foto dele está aqui, não aparece, né? Aí o que é que acontece? Aí eu estava pesquisando, para ver se era verdadeira ou não a sua piroca. Aí eu estava aqui na internet, tinha que ver de longe, né? Tem que ver de longe, por que ele sabe, né? Aí eu estava aqui, ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí eu descobri que a piroca era falsa. Aí ela foi recortada digitalmente e aumentada, e posta ali para fazer suas pegadinhas. Não dá para descobrir quem foi que fez a montagem ou não, por que? Depois que fizeram a primeira montagem de aumento, peniano do rapaz aqui, digitalmente, claro, apareceram, foram aparecendo cada vez, uma montagem atrás da outra, mostrando seu membro maior, né? Digitalmente, claro. Aí o que é que acontece? Não dá para descobrir também o nome do rapaz, nem de onde é que ele é. Só se sabe que fez sucesso também fora do Brasil, principalmente na América do Sul. Pessoal, a minha imagem só está sumindo, olha que pau, não sei o que é que está acontecendo. Aí o que é que acontece? Durante a pesquisa, quando a gente vai pesquisar sobre ele aqui, atrás do nome, de onde é a cidade, tudo, e se é falso ou não, vai bater neste rapaz aqui, ó, que é um tal de Roberto Esquivel, que ele é mexicano e ele é que tem o maior órgão genital masculino do mundo, 48 centímetros. Aí na reportagem fala a dificuldade, tudo, que ele tem para se relacionar com as mulheres que ele arrunga, né? Com as namoradas, né? Aí ficou nessa. Descobri que tudo é uma farsa. Ele realmente pôs o nua, esse rapaz, só que o tamanho, o tamanho do órgão genital dele foi feito digitalmente para parecer maior. E claro, para ser jogado em grupos LGBTs. Só que isso se expandiu para grupos até da sua vovozinha, né? Com certeza a sua vovozinha viu o negão da piroca. E a zoeira foi tanta também nas eleições, o pessoal usou para jogar no grupo bolsonarista também. Fez bastante sucesso também nos grupos de bolsonarista. Então é isso aí, pessoal. A descoberta foi feita, foi aumentada digitalmente. E é esse moço aqui que tem o maior órgão genital masculino do mundo. Falou, pessoal!